Então, então, ligue agora o som É sexta e eu não vou demorar Meu cabelo black já está no ar É sexta e eu quero só dançar Enquanto na pista não tem trista Eu vim pra curtir Não tenho um tostão, nenhum tostão Mas eu te tenho aqui Não tenho um tostão, nenhum tostão Mas eu te tenho aqui Mesmo sem dinheiro eu posso E eu vou me divertir Não gasto um tostão Pelo centercast eu posso E eu vou me divertir Não gasto um tostão Não preciso de imóvel Não preciso de imóvel Enquanto sombra Enquanto sombra Não preciso de imóvel Enquanto eu te tenho aqui É sexta e eu não vou demorar Meu cabelo black já está no ar É sexta e eu quero só dançar Enquanto na pista não tem trista